A nossa missa é que Sasha tem uma poesia, uma roupa especial, que eu vou dedicar para uma pessoa de roupa especial, para nós, para mim, e a nossa missa, Sasha, adelante, com uma bonita poesia aqui. Uma rosa cora para nós dois, mamãe Sofia. Para sobre a mamãe Sofia, tem gente de amor e compreensão. Mamãe Sofia, uma dama, gente de sabedoria e bondade. Sempre nos mamãe Sofia, tem uma clara para compartilhar e ajudar o seu próprio. Para uma dama e mamãe, assim, especial. A ver, um rosa cora, nossa prepara, com roupa, amor e dedicação, nos pide, Papa, Deus, para donar-nos, mamãe Sofia, vida e bendição na abundância, llenar com beleza, esplendor e força angelical, positivo e roupa e saúde. Nós todos te amamos, mamãe Sofia. Com mamãe Sofia, e todos os mamães de Yoruba passam 12 dias, junto com a minha irmã, minha irmã e minha irmã e toda a sua família. Feliz dia de mamãe. E todos os mamães. Obrigado pela palavra, Sofia. Boa noite. Boa noite. Obrigado por acompanharnos. Boa noite. Bom, para nós é um momento super especial, onde eu me serviço um detalhe para a Sasha preparar fora do seu coração com letra de assina bonita, que ela explica exatamente o que Mãe Sofia significa para nós. Mãe, muito obrigado. Obrigado, Sasha, para estar junto conosco. E Deus bendicionar a você. E dê-a-u um ducho. Feliz dia de mamãe. Feliz dia de mamãe. Muito obrigado, Mãe. Obrigado por aceita palavra, Yacina. Tivei um sinfim de palavras com bonita colabora expressada durante esta celebração grande de dia de mamãe. E já domingo vou. Sandra, eu vou ficar aqui. Tivei um momento para nós me cumprir com a seguinte pausa comercial. E agora, quando nós volvemos, tivei mais uma noite do programa especial aqui, que dedica a nós, mamãe de Yoruba. E regalo perfecto, pa mami. E regalo perfecto, pa mami. E regalo perfecto, pa mami.